E aí pessoal, então entramos oficialmente no nosso segundo bimestre e pelo menos a princípio a gente continuou com essas aulas desse jeito. Não sei se ficou claro quando o Diego explicou para vocês, mas no nosso caso de filosofia, que a gente tem só uma aula por semana, a gente vai ter um encontro assim por videoaula e aí na semana seguinte vamos fazer uma aula online em tempo real para tirar dúvida. Então vai ser isso, uma semana videoaula, uma semana ao vivo para tirar dúvida. Pelo menos a princípio a gente pensou em fazer desse jeito. Ao longo dessas videoaulas vocês vão fazendo anotações, vão anotando suas perguntas, vão levantando questões sobre os conteúdos para mandar para mim eventualmente nessa semana que a gente tiver online e ao vivo para tirar dúvidas. É justamente essa a função da aula, tirar dúvida, né? Então muito bem, entrando nesse terceiro capítulo da primeira unidade ainda da apostila de vocês, a gente vai falar do Locke e do Hume. Ainda seguindo essa linha de assassino geral que a gente começou no início do ano. Primeiro a gente viu o problema do conhecimento na filosofia, colocou, estabeleceu as bases do nosso assunto principal, pelo menos a princípio, que é a própria teoria do conhecimento, estudar o conhecimento como objeto de investigação filosófica, de onde parte o conhecimento, se o conhecimento é possível ou não, quais são as raízes do conhecimento, quais são as possibilidades do conhecimento, qual que é o alcance do conhecimento, de onde ele parte, aonde ele para. E tudo isso foi objeto do nosso primeiro capítulo. E aí a gente passou para Método e Verdade no Francis Bacon e no René Descartes, especificamente sobre o método científico, e lembrando que eles estão inseridos nos séculos XV, XVI, entrando no século XVII, e eles estão preocupados em discernir o verdadeiro do falso para encontrar verdades que sejam incontestáveis e assim possibilitar o avanço da ciência que até então eles diagnosticaram que era muito insatisfatório, pífio. Se o Bacon e o Descartes estavam mais preocupados com a formulação de um método para chegar a essas verdades científicas que eu acabei de falar, o Locke se debruça mais especificamente sobre as questões próprias da agnosiologia, da pesquisa do próprio pensamento, do próprio pensamento como objeto de análise filosófica, que foi o que a gente colocou no primeiro capítulo com a explicação do campo da teoria do conhecimento, que é o nosso tema maior por trás disso tudo, desses personagens específicos. Todos eles estão inseridos nessa teoria do conhecimento que a gente está trabalhando. Então, o Locke, ele nasceu depois do Bacon e do Descartes, então ele é, não muito depois, ele está mais ou menos do mesmo contexto histórico, mais ou menos da mesma época, século XVII, morreu no comecinho do século XVIII, então ele é de, nasceu em 1632, morreu em 1704, ele também é inglês, ele está vivendo nesse mundo da idade moderna, das monarquias absolutistas, então ele acompanha aquele mesmo embate, aquela mesma guerra política ideológica entre absolutismo ou parlamentarismo liderado por uma classe burguesa emergente, que nasce lá no fim da Idade Média, lembra, vão se desenvolvendo e ganham mais espaço com a modernidade, enfim, vão sobrepujar de vez a monarquia absolutista com a Revolução Francesa no fim do século XVIII, 1789, e inaugurando então a Idade Contemporânea na qual nós nos inserimos. Esse contexto aí, anterior a essa dupla revolução, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa na França, é esse momento no qual esses caras estão vivendo, é o início do que a gente vai chamar de iluminismo. Esses caras são identificados com os primeiros iluministas, essas ideias de desmonte do antigo regime e lançam, portanto, as bases para uma nova forma de ver o mundo, de viver o mundo, de entender as relações sociais, de construir as nossas relações sociais, enfim. O John Locke, esse primeiro cara que a gente vai estudar nesse terceiro capítulo, que a gente começa agora, muito embora ele seja muito conhecido também pela sua participação na teoria política, ele foi um grande filósofo da teoria política e inaugurou, ou pode ser considerado como o inaugurador de uma corrente que a gente vai chamar de liberalismo político, que orientou, que guiou, que inspirou muitos movimentos de libertação, muitos movimentos liberais, a independência dos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa e muitos outros movimentos na Europa do século XVIII e XIX, principalmente XIX. O que a gente vai falar do Locke agora não é nada disso dessa teoria política dele. A teoria política do Locke vocês, pelo menos teoricamente, estudaram no ano passado, no segundo ano. O nosso foco, o nosso objetivo com o Locke aqui é a teoria do conhecimento, justamente esse assunto maior que a gente vem delineando desde o começo do ano. A principal obra dele que a gente vai analisar chama Ensaio acerca do Conhecimento Humano, que ele publicou em fins do século XVII, 1689, exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa. Nessa obra ele faz um exame gnossiológico com todas essas características da teoria do conhecimento que a gente vem vendo até aqui. Ele procura examinar as origens e os limites do conhecimento. Então, sobre a origem do conhecimento, ele critica as teses inatistas do Descartes, que a gente acabou de ver, e ele tenta provar que o conhecimento deriva da experiência, portanto, empirista. Então, nesse sentido, ele está mais próximo do Bacon do que do Descartes. E o Locke, ele toma o próprio conhecimento como objeto de análise filosófica sistemática. De novo, então ele está inserido no início da consolidação da gnossiologia como um campo do saber destacado da filosofia. Como a gente viu lá no começo, ele começa a se anunciar, na verdade, os problemas da gnossiologia começam a se anunciar desde a Grécia Antiga com os primeiros filósofos. Mas esse campo só se consolida como autônomo, o campo do saber na filosofia, no início da Idade Moderna, que é justamente aqui, com esses caras. Por onde ele começa? A gente vai adotar essa obra dele, o ensaio sobre entendimento. Ele tem quatro volumes, quatro livros. A gente vai falar principalmente da introdução e do livro primeiro, no qual ele justifica por que é relevante, por que a gente tem que pesquisar sobre entendimento, por que isso é um tema caro para os nossos estudos, por que a gente tem que entender como se dá o próprio entendimento, e por que isso nos leva à recusa do inatismo, esse inatismo do Descartes e também do Platão, mais atrás dele. Segundo, o Locke, a gente tem que pesquisar sobre entendimento porque é justamente o entendimento que nos torna especiais e diferentes dos outros animais. Mas essa pesquisa sobre entendimento, apesar de ser fundamental e absolutamente necessária, ela tem um problema, uma dificuldade pontual. O entendimento, segundo ele, nos permite conhecer as coisas do mundo, mas, tal como os olhos, ele não consegue ver a si próprio. Então, para converter o entendimento em objeto do conhecimento, que é o objetivo dele aqui, é preciso muita atenção e discernimento. Não é um objeto que se dá de forma natural ao nosso entendimento. A gente tem que fazer um esforço intelectual muito maior para alcançá-lo. E aí, então, para desconstruir as ideias inatas, que são consequência dessa investigação própria das características do conhecimento, para o Locke, num primeiro momento, ele começa por descrever, por definir o que são essas ideias inatas que estavam em voga, em larga escala, na época dele, que foram teorizadas, repensadas, escritas e divulgadas pelo Descartes um pouco antes. Ideias inatas, segundo o Descartes, no entendimento do Locke, são aquelas que nascem conosco, que estão na nossa mente desde o nascimento, desde que a gente surge, essas ideias estão na nossa cabeça. Então, elas não foram obtidas de lugar nenhum. Na realidade, o Descartes fala que foi Deus que pôs essas ideias na nossa cabeça. A gente falou lá atrás, lembra, principalmente das ideias de infinitude e de perfeição, que como é possível que nós tenhamos ideias de infinitude e perfeição se nós mesmos somos finitos e imperfeitos? Porque Deus, que é infinito e perfeito, pôs essas ideias inatas na nossa cabeça. Dentre outras coisas, dentro, quer dizer, para além dos conceitos de infinitude e perfeição, tem também, por exemplo, conceitos matemáticos, que é a partir da matemática ou da razão matemática que o Descartes vai escrever a lógica de funcionamento do mundo. Dessa forma, essas ideias inatas, elas devem ser comuns a todas as pessoas. Já que todas as pessoas têm mentes, elas devem nascer com mentes iguais. Elas foram igualmente dotadas dessa razão que Deus pôs na cabeça de cada um com essas ideias inatas. Então, todas as pessoas deviam nascer com essas mesmas ideias inatas, com essas mesmas ideias e conceitos. Dessa maneira, não seria possível uma pessoa ter uma ideia inata que uma outra também não tivesse necessariamente, pois que todos teriam as mesmas configurações iniciais. Dá para entender isso? Está claro? Faz sentido? Parece um avanço bastante lógico o que ele está fazendo nessa desconstrução do inatismo do Descartes. Se isso for verdade, quer dizer, considerando se esse inatismo fosse aceitável, existiriam ideias e conceitos teóricos amplamente aceitos por toda a humanidade, uma vez que derivariam de ideias inatas comuns a todas as pessoas. Portanto, essas verdades seriam tidas como que naturais. Ia ter um consenso amplo e restrito sobre alguns temas que figuram nessas ideias inatas. E, no entanto, não é isso que a gente percebe na realidade das coisas. Na realidade do mundo, não é isso que a gente vê. A gente não sente esse consenso generalizado. Muito pelo contrário. Então, para o Locke, esses princípios não podem ser aceitos como verdade. Esse inatismo não pode ser aceito como verdade, porque esses princípios lógicos não são universalmente aceitos e não gozam de plena concordância por todas as pessoas. As crianças, por exemplo, não têm conhecimento desses princípios lógicos, o que derruba a ideia ou a lógica do inatismo. Se o conhecimento não parte de nós mesmos desde o nascimento, então ele é adquirido ao longo do nosso desenvolvimento. Para o Locke, o que acontece é uma confusão entre capacidade e conteúdo. Todas as pessoas dispõem de capacidade inata para alcançar a verdade. Então, a capacidade é inata, mas o conhecimento é adquirido, não é inato. O conhecimento parte das nossas capacidades particulares de consegui-lo, desenvolvê-lo. Aqui fica claro o posicionamento empirista dele. Todo conhecimento adquirido deriva da experiência. Não existe nada na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Tudo o que a gente aprende, tudo o que a gente entende, tudo o que a gente acredita, tudo o que a gente pensa, todas as ideias na nossa cabeça, tudo o que existe na nossa mente, entrou nela pelos sentidos. A princípio, pelos sentidos. A gente vai ver como essas coisas funcionam aqui dentro, como elas se articulam, como elas se desenvolvem, enfim. Mas as ideias todas entram na nossa cabeça, entram na nossa percepção, entram no nosso intelecto, pelos sentidos. Tudo tem que passar pelos nossos sentidos. As nossas crenças, os nossos costumes, as nossas leis, as nossas verdades, todas elas são adquiridas, não são inatas, não nascem conosco. A gente aprende elas. Ainda que, mesmo que não seja pela experiência direta, pelo contato direto com a natureza que nos passou essas verdades, mas ainda que tenha sido ensinado, se a gente ouviu essas coisas, a gente percebeu pela audição, que é um sentido. Se a gente viu, a gente percebe pelo outro sentido, que é a visão. Então, os sentidos, esse empirismo que ele está falando aqui, esses sentidos são os sentidos que nós temos mesmo. Os cinco sentidos. A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Então, tudo o que está na nossa cabeça deriva dos sentidos. Todo o nosso conhecimento é adquirido empiricamente.